Eu sei que tenho muitos garotos Todos gamadinhos por mim E todo dia é uma agonia Não posso mais sair não é o fim Eu era neném, não tinha talco Mamãe passou o açúcar em mim Sei de muito broto que anda louco Pra dar uma bicoca em mim E na verdade, na minha idade Eu nunca vi ter tanto broto assim Eu era neném, não tinha talco Mamãe passou o açúcar em mim